Fala aí pessoal, Tomeza aqui tá falando do Troll Pessoal e bem vindo mais um episódio aqui de Horizon Zero Dawn E a gente tem que destruir agora aquela máquina gigantesca Que a gente não conseguiu no episódio passado né Então, bora lá né O bagulho tá doido, vamos ver o que tem pra montar aqui Eu acho que tá tudo montadinho, tudo no pique já Vamos ver o que tem pra gente fazer Na montagem, o que a gente pode melhorar aqui Essa aqui é armadilha, arco do canto Arco do guerreiro, não tem nada pro que dá pra gente melhorar Tem, a gente pode usar só por enquanto, só essa daqui Por enquanto não tem nada dano Tem isso aqui, mas isso aí eu vou perder né Não, deixa Vamos ir na calma Vamos já marcar tudo que tem que marcar aqui Poxa, por que eu não to focando no cara? Poxa, por que eu não to focando no cara? Poxa, por que eu não to focando no cara? Poxa, por que eu não to focando no cara? A gente tem que ir na... Poxa, por que eu não to focando no cara? A gente tem que ir na... Na karma Ai, 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 ai. Meu foco parou de funcionar. Desativei o foco dele. O resto é com você. Vai. Gente, como ela falou, ela se vira, né? Entra, maluco. Maluco, mano. Tá tudo tremendo agora. Ai, cacete, mano. Tem um vigente desgraçado aqui. Cacete, mano. Tá muito ruim aqui. Vem aqui, vigia. Tá com medo? Não, não. Temos uma, não. Temos uma, não. Já morreu já o bicho ali. Vai filhão, vai filhão que a gente consegue. Isso. Já vamos pegar tudo que tem direito aqui. E tudo que a gente pode, né? Esses caras que aí vai saber o que tem lá pela frente. Ah, eu tô tirando você. Nossa, o cara virou file aí. Nossa, mano. Oh, 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 vai com... Oh! Isso. Na mosca. Será que a gente consegue pegar a peça dele? Oh, oh, oh! Vamos ir. Beleza. Agora a gente tem que... Só que é o cara. Beleza. Vejamos o que tem a dizer. O que? O que é isso? A entidade vive... Inaceitável! 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 Que diabos era aquilo? Hades? Ei! Estranho misterioso! Você viu aquilo? Preciso achar um jeito de entrar na torre. Ah! Aguarde o item de scan. Mais uma delas. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, doutora Solveig. Por favor, pode entrar. Cacete! Que lenda foi essa? Que lenda foi essa? Bora-se então aqui, meu acho. Atraso de 355.510 dias para seu compromisso com o Sr. Fath. Beleza. Ficou tudo esse tempo sem... Bora pra cá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Será que ela vai encontrar a mãe dela? A mãe dela também deve estar morta, então acho que não tem tanto... A gente não pode ter essa... Perspectiva, né? Tenta encontrar ela viva. Oh! Beleza. A gente já... Pegou aqui uma mensagem, já. E por onde tem que ir? Por aqui mesmo. Por aqui. Sai! Oh oh! Caraca. O que foi isso? Quebrou o bagulho. E agora? E agora o que eu faço? Tem que descer, né? Eu também acho Vamos ver O que é isso? Vou pôr uma caixa Pegar uma parte de coisa agora Deixa eu pegar minha vidinha aqui, né? Cacete! Ah, pra cá Dando mais de Assassin's Creed, né? Olha, mano, igualzinho a Assassin's Creed, mano Consegui Parece uma subida O que sobrou dela É Caraca, mano Mano, eu tô gostando muito desse Essa série E desculpa então Demorando pra trazer a série aí Pro canal, né? Fique quase uma semana sem postar vídeo Aqui então Desculpa mesmo Mas você não é uma planta Não esquece disso Se você cair, você morre A planta não Caraca, mano Olha, igualzinho, mano Sem Assassin's Creed Que é um outro jogo que eu adoro, mano Que frio Opa, que foi isso? Que começou quando eles atacaram sem nenhuma autorização os robôs e funcionários humanos da Hart Seymour Energy Combine Queria muito poder dizer que a crise não passava de um exagero, mas não é Os pacificadores não responderam aos comandos para recuar e parece que estão se replicando com velocidade vertiginosa Tudo que posso lhes garantir agora, com toda certeza, é que já estou dedicando todos os recursos possíveis para concluir logo esse assunto Então quando você escutar falar mal de nós, da empresa, nos próximos dias ou semanas, apenas tenha em mente que vamos superar isso Nada importará O que esse aqui ia morrer agora? É, as máquinas ai eram das boas, né? Puta mano E agora? É, tá bom... mas e agora? Ah, tá, desse lado Beleza, ela não é tão esperta com essa semi-squid Então Caraca, mano, caraca Vai, sobe, sobe, sobe E chegamos ao topo Eu acho, porque isso aqui é muito alto Tem como descer, mas Mais um bagulho de mensagem aqui Chegou Cacete, mano, não acaba mais Um pouco, pô, você já tá lá no topo Aí, pô, escorrega Todos os dados foram eliminados deste dispositivo Deseja ativar os privilégios alfa Para recuperar os dados excluídos? Ah, sim, creio que sim Um arquivo de dados foi recuperado O que que é que faz aqui? Elizabeth, que sal... Já faz anos Cadê os seus juristas, Ted? Sem essa Abrir mão dos 18 processos assim que chegou Seus dados não confirmam isso? Certo, isso promete ser interessante Podemos pedir um almoço, de repente Matar a... Te conheço, Ted Você fez alguma besteira Coisa grossa Eu não teria engolido tantos sabos Para me trazer aqui Desembucha logo Tem... Uma falha Na linha de combate Os assassinos robóticos? Pacificadores Sim, esses Então desative-os Óbvio, Liz É o que faríamos Mas não nos respondem Quer dizer que um enxame saiu do controle, Ted? É pior ainda Mostre os dados, então E aceito o almoço Sozinha Ed Faro trouxe Elizabeth Solbeck aqui Mas eles se odiavam Outro arquivo de dados foi recuperado Não é... Uma falha É uma catástrofe Sei disso É ruim Ruim? Jesus, Liz Não é ruim, Ted É apocalíptico Você construiu matadores robóticos Pacificadores Que consomem biomassa ao funcionar Em emergências E os tornou capazes de auto-replicação Auto-manufatura limitada, controlada Não é mais A falha rompeu a cadeia de comando A única nação que esse enxame obedece agora é a deles Como é que é? Será que... Tudo o resto é apenas comida E no ritmo que se replicam, Ted Consumirão toda a Terra em 15 meses Não estou falando em perda pra civilização Mas sim de extinção Entendi, Liz Então o que eu faço enquanto está sob controle? Não está sob controle, acabou Você entendeu bem? Claro Quer dizer antes que a verdade vaze Liz, faço tudo o que você disser Continue tentando E o que você recomendar, eu faço Vou te lembrar dessa, Ted Beleza Beleza Os robôs Faro eram uma ameaça a toda a vida na Terra Mas, de alguma forma, ela os derrotou O mundo dos antigos sucumbiu Mas a vida continuou, senão não estaríamos aqui O arquivo penal de dados foi recuperado Projeto Zilodon Jesus, Liz Tem que haver outro jeito Se houvesse um jeito melhor de consertar o que fez Eu teria proposto Mas isso Isso Quando eu disse para encontrar a cura Não pensei que seria pior que a doença Não é, Ted Pode ser duro Mas é nossa única chance Agora assine a proposta Assinar? Eu não vou assinar isso Ah, vai sim Não Liz Não posso assinar isso em sã consciência Você tem uma escolha, Ted Eu sei Estou falando com você por Vitton A caminho do comando da US Robot Em 15 minutos Me encontro com o General Harris E os chefes de Estado Maior Mas o que Enlouqueceu? Agora você escolhe O que eu digo a eles Assine E eu conto que a corporação mais rica da Terra Garantiu os fundos necessários Para construir o Zero Dawn Do jeito como eu projetei Ou não assine E eu vou garantir que eles E todo o planeta saibam Qual foi a verdadeira causa da falha Jesus, Liz Não precisa me ameaçar Eu assino Veja pelo lado bom, Ted A partir de agora Você pode fazer o que sempre fez de melhor Pagar as contas Enquanto os outros Põem a mão na massa Caraca Deixa uma ignorância Me ajude O que a solução dela tinha de tão terrível? O que ela fez para deter os robôs? Acesso executivo detectável Elevador express Nada disso faz sentido Soube que não pode ter sido minha mãe Ela viveu eras atrás Toda essa busca E continuou tão longe Essa é a reação após descobrir tanta coisa? Reclamar igual criança mimada? Por que não vem falar assim comigo? Mano a mano Como quiser Você não faz ideia Do quão monumentais são as descobertas que acabou de fazer, Eloy? Esperava mais de você Então Você tem cara Teria nome também? De todas as perguntas que poderia fazer agora É essa que você escolheu Passei décadas vasculhando as ruínas dos antigos Tentando resolver o mistério do que aconteceu com eles Por anos suspeitei que os robôs faro destruíram toda a civilização Mas nunca pude confirmar Em minutos Você descobre mais conhecimento antigo do que eu numa vida toda E o que você pergunta É o meu nome? Silence Esse é o meu nome Agora Por que não tenta me trazer outra questão? Talvez menos trivial Eita, pega Agora a gente vai falar Você não entende Entendo o seu ponto Seu sem inteligência Ah, como assim Tá certo, Silence Você me convenceu Eu vim até essas ruínas pra saber mais sobre essa Elizabeth Solbeck E consegui, mas ainda não entendo minha conexão com ela Ou porque o Eclipse me quer morta Ou quem é Hades Sem respostas Só uma pergunta após a outra Exato Por isso que está na hora de expandir sua forma de investigar Só então vai enxergar o verdadeiro tamanho de seus problemas Do que exatamente você tá falando? Você seguiu um enigma pessoal Até um monte de mistérios maiores O ponto em comum é sua conexão com Elizabeth Solbeck Mas qual é essa conexão? É impossível ela ser minha mãe se viveu tantos séculos atrás Nós não sabemos ainda O jeito de entender é ir em frente Continuar fazendo descobertas Graças a você Descobrimos que os robôs Faro ameaçaram acabar com toda a vida na Terra Mas não aconteceu A civilização dos antigos foi destruída Mas a vida A vida foi salva Obviamente Então O que a Elizabeth fez? Como ela venceu os robôs antes de tudo se acabar? O que era o Projeto Zero Dawn? Essa é a questão Agora Pronta pra ir atrás da resposta? Claro que eu tô E por que ainda está parada aqui? É... Tem mais alguma pergunta? Cansei de você Você é insuportável, sabia? Vamos logo então A Elizabeth disse ao Ted Faro Que ia pra um tal de Comando de robôs dos Estados Unidos Pra divulgar o Zero Dawn O lugar ainda existe É uma ruína Os Osurran os chamam de cemitério Cemitério? Simpático, hein? Vai encontrá-lo nas montanhas do leste Por baixo das bobinas de um diabo metálico Ou BOR7 Horrors Como nos ensinaram a chamá-los Faço contato quando chegar lá Que ótimo Um dia vamos nos encontrar Então é melhor aprender com as manhãs Caramba, mano Ela tava mal educada Ainda nada Onde a gente vai se encontrar? Esse vai ser bem mais rápido Do que subir pelo menos Próxima parada Comando de robôs dos Estados Unidos Descobrir os segredos do Zero Dawn Uma caixinha aqui Aqui ninguém perde nada Beleza, beleza Espero que vocês tenham gostando da série aqui Já dá aquele like favorito aí pra fortalecer E compartilha com os seus colegas Com o link Para ajudar também Fica no Tranks No Tranks Beleza, beleza Beleza Ó, chega nível 13 Agora Vida Consegui uns 10% mais de vida E eu não tenho nada aqui Só tenho uma pedrinha E vamos embora Meu galope foi pro saco, né? Era desesperar Será que ele consegue achar outro galope por aqui? Vixe, temos ali, ó Pelo menos a gente Meio que economiza um pouco Na parte de andar Beleza Por que que eu tirei no coitado do rato? Vamos pegar Pele de rato Carne Minúscula Beleza Beleza A gente precisa comer carne de rato agora Beleza Vamos ver Isso aqui Será que é vida? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos trabalhar juntos E Eu sou Agora vou andar fora daqui Bicho Ah, meu Deus Agora os bichos estão tudo atacados Estão tudo em cima de mim Puta, mano Puta, mano Cacete Aí a gente precisa comprar coisa Com aquela velha Beleza Beleza Acertamos o ponto fraco dele Desse otária Oh, quer ser na certa mãe E a gente está sem munição Beleza Ah, não Esse aqui é meu Beleza Aí a gente vem aqui com essa velha Vou tentar comprar arma Lançar corda na armadilha Arco de guerra Ah, não Arco de precisão Choca Essa arma Curta a distância Cada tiro Usando precisão Importa a qualidade Projeto Não O que é isso aqui? Estiringa explosivo Estiringa explosivo Disparo lento Bombos com diversos mecanismos Putz, mano Não sei qual que agora a gente pode usar Estiringa explosivo Carja Tem esse daqui Mas a gente não pode usar Porque a gente não tem quase nada Vamos pegar esse Estiringa Cadê aquele estiringa explosivo? Cadê o estiringa explosivo? Aqui Vamos comprar Equipar E a gente pode equipar Putz, mano Tem umas pá de coisa aqui, mano Vou com esse aqui Será que é bom? Putz, mano Vai matar meu bicho mesmo? Seu otário Putz, mano Putz, mano Não O que que foi isso? O que que foi isso? Putz, mano Cê é doido, mano O que que foi isso, mano? Ah, fiquei putz agora Fiquei putz mesmo Ah, qual é, mano? Eu tava lá no maior Ah, mano Eu tô até olhando aqui o celular Ah, que saco, mano Tô até raiva desses negócios que acontecem Agora eu vou ter que esperar tudo de novo E provavelmente a gente não salvou nada Ó lá É um saco também Bicho desgraçado Então eu vou pegar o galopo lá Não sei qual que é o daquele treco lá Esse bicho aí E vou embora Não vou ficar lutando com esses bichos, não Perca de tempo, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai rápido É que agora eu fiquei puto Saco Dá muita raiva, mano E a gente tem que salvar em algum lugar aí Pra... Não, não Não vem agachando, não Só pra você Beleza, beleza Beleza, né Que louca A gente vai pegar logo o bichinho ali Vamos dar o fora Vamos correr com ele o máximo possível Porque se os outros vir ali Eu sei que os outros já vão querer matar a JL Olha, até tô vendo um ali paradinho Quer dizer, tô vendo várias, né Mas vou pegar um determinado bicho ali Falando da gente conseguir o ponto de habilidade Vamos ver o que a gente pode melhorar nesses pontos de habilidade Mira equilibrada Esse aqui, ó Que vale dois Tem esse que vale dois Não, esse aqui a gente já É esses aqui, ó Catadora Dobra a chance de recuperar Ah, aquelas eliminadas Dobra a capacidade de bolsa medicinal Mira equilibrada Que que é esse aqui? Vamos esse aqui Vamos equipar esse daqui Que a gente Precisa de um salto mais Mais silencioso Pra quando for pegar aqueles bichos lá Desgraçado É, eu tô meio puto, mano Tô puto, tô puto Eu tô brabo, ó Beleza, beleza Vem pra mim, vem pra mim Isso Beleza, beleza Tá bom, agora o bagulho é Não sai daí, eu Você vai morrer Esses bichos, tipo, não cansa Enquanto eles veem que tem uma pessoa Sem fazer barulho É, já era, né Sem fazer barulho Já fez barulho Ficou pro cemitério Vai Vai, vai, vai Nem vou pegar nada com essa veia Puta, mano Soltar os grandalhão lá Os brotamontes Eu nem vou me arriscar Pegar o negócio Com esses bichos aí Puta, mano Esqueci quietinho Até esses caras aqui Acho que já estou livre Eles prepararam um alarme Não quero que usem ele Beleza Vamos lá Beleza Bota fogo Queima 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 Precisa de vida E se esse cara não tem vida, pô Nem pra ajudar um pouquinho Puta, mano Esse cara não tem uma vidinha, pô Sabe o que eu tenho aqui No aquele inventário? Vamos ver, vamos ver Eu não tenho nada, pô Podia ter comprado a vida com a veia Vamos, vamos ter companhia Ai, tomara que um desses aqui tenha vida Não Puta, mano Ajuda aí, ô Esse cara não tem nada Cura, criatura Por que esses olhos não pensam? Ai Vai Pô, meu Não pode ajudar muita coisa, mas Não, eu não quero montar Eu não quero montar nele, pô Sai Quero ver se alguém tem uma vida aqui Olha, parece que esse cara carrega uma vidinha, né? Pronto Pessoal, não é? Pessoal, não tem ninguém aqui? Puta mano Deixa eu te dar Pressione 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 Sai o galopo A busca acabou Eu ganhei Aqui Puta mano Estão aqui Eu tive Eu não tenho trabalho Não tem vida A ciência Não tenho vida Não tem vida aqui Não tenho vida aqui Agora... Não dane-se... Fiquei comigo! Vai ser que você tem uma boa... Fiquei comigo! Fiquei! Ah pessoal, quando eu passar desse bagulho aqui que eu tiver já liberado pelo menos tudo daqui Eu tiver quase matando todo mundo nesse... Nesse raio desse negócio eu volto Porque senão eu vou ficar mais puto do que eu já tô Que saco... Não, dá raiva, pô, tô até chorando já Ah, qual é? Pessoal, depois de tanto tempo aqui eu consegui passar aqui, né? E mano... Foi complicado Foi complicado passar desse negócio aqui Ah, vou até salvar aqui, mano Tô até feliz agora Deixa eu já pegar o corpo aqui da manhãzinha, né? Que eu matei ela aqui Belo dia para uma caminhada Belo dia para uma caminhada é nada, pô Não sabe o sufoco que eu passei aqui Preciso comprar uma vida Quer dizer, para a verdade eu preciso, né? Beleza Aí Eu peguei uma arma nova agora aqui, ó Que essa aqui ela meio que bloqueia e os caras desmaiam, não sei Alguma coisa assim do tipo Agora a gente vai para lá Ó, tem mais uma plantinha aqui que dá para a gente pegar Deixa eu já pegar o corpo Acho que não será diferente Depois de tudo o que ouve É... Só isso, né? Anotei um carinho aqui Ainda que eu não peguei Depois isso aqui dá para mim vender Caraca, mano... Mano, demorou muito para aqui Para eu conseguir matar esses caras Porque os caras é... É muito rato, mano Eu fiquei até puto, mano Quer dizer, eu ficar nervoso e já... Já é normal, né? Agora a gente precisa estar lá, mano E pior que é mó longe o bagulho Eu tinha pego um... Acho que é o... Cabeça larga Não sei como que é Se é um bode Se é um cabeça larga Ah não, cabeça larga não é Cabeça larga é porque tem um chifrão maiorzão Não é que não, não A gente vem para cá E vai demorar para caramba Se eu estivesse com o bichinho daquele lá Ia ser dois palitos, né? Mas a gente vai para lá Completar a missão Deixa eu já salvar também aqui Opa! Isso! Me ajuda aí, bicho! Ajuda aí! Que eu não tenho muita vida, não Puta, mano! Oh! Me ajuda aí! Oh! Bicho! Ajuda aí! Não vai deixar os bichinhos matar não Ajuda aí! Nossa! Estourou! Caraca, mano! Os bichos estão aqui Da um frenético! Cacete, mano! Deu uma... Batida ali em mim, mano Que eu... Falei, é agora que eu morro! Vou pegar a plantinha aqui Eu acho que eu vou pegar... Não, não, não é planta medicina Aqui! E vou salvar de novo! Que eu não sou... Sou bubão! Sou bubão! Vamo lá! Vamo lá! Agora com... Com esse bicho aqui que eu não sei ainda o nome Eu sempre confundo o nome Aí eu consigo chegar lá bem mais rápido Bem mais ligeiro Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Ou 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 ou! Cacete, mano! Acabou a agressão? Acabou nada, pô. Ainda tem aqui. Essa agressão não acaba, não. Cacete, mano. É forte o Bisha. É forte, ó. Não aparenta sempre que tem um fortinho ali, não. Uou, 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 uou. Caraca, mano. O bicho acho que deu uma rajada ali. Mano, me matou bonito ali. O bicho é da hora, mano. Eu já tinha... Acho que a gente já tinha visto ele, ou não? Eu não lembro agora se tá de lado, mano. Ele vai. Ah, moleque. Aí. Vamos chamar o bichano aqui. A sombra de um diabo metálico. Legal. Caraca, mano. Olha o tamanho desse bicho. Ele é muito grande. Isso é doido. Eles entraram também. O que teria sido isso? Seja o que for, não parece ter acabado muito bem. Sangre pela... Vai que eu consegui. Cacete! Hora de dar uma olhada por aqui. Matamos. Deu um pouco de medo agora, pensando que ia morrer, mas... Uma batalha congelada no gelo e no... Chetan, a caminho. Vai ser como a Ekron. A base mot... Você tá aí, Silence? Silence! Beleza. Beleza. Tá parecendo mesmo que hoje teremos uma vitória permanente. Contato entre... Silence, você tá aí? O que é? Cacete, mano. Muito grande isso aqui. Pessoas sempre morrem. Agora continua... Devia ser onde os soldados dormiam? Como o alojamento no coração da mãe, imagino. Registro. A primeira batalha do muro litorâneo oriental levou... Registro. Terceira batalha da Califórnia Marinha. O enxame veio do Pacífico e... Ainda não sei se foram os minutos locais ou o louco décimo quinto. Mas botaram fogo nos lixões. Obrigado pelas mensagens. O tempo voa quando temos serviço. Quatro meses com os reservistas raivosos. Foram contas. Vinte missões? Entrando e saindo da costa oeste, lutando ao lado desses civis... Homens, mulheres, brigões... O treinamento deles é... Aqui tá sua rede. Quando ver um robô, atira. Beleza, mas pra onde a gente tem que ir agora? Caraca, mano. Da hora esse aqui. Esses cabos devem ir até... Luz vermelha. Deve tá sem energia. Beleza. Então, pessoal. Vou ficando por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente continua aqui. Tudo certinho aqui. De boa. Então não esqueça de se inscrever no canal. Passar aí nas redes sociais. Não esqueça de ver o vídeo anterior aí. Que foi o vídeo que eu fiz do Troll Gourmet. Então não esqueça de acessar lá. Vê. Assistei da hora. Ficou da hora. Ficou muito bacana. Tô meio que enrolado aqui. Então até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.